Mãe África, Rádio Cachoeirinha para o Mundo. Oh, Mãe África, aceita a nossa gratidão. Oh, Mãe África, dinheiro lhe pedi perdão. 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 Tu cestes de acesso à libertação. Tirando a turma do medo, a luz violeta perdão. Oh, Mãe África, vamos cantar este refrão. Verdade, amor e paz. Oh, Mãe África, dinheiro lhe pedi perdão. Oh, Mãe África. Oh, Mãe África. Oh, Mãe África. Todos cantar este refrão. Liberdade, amor e paz. Oh, Mãe África. Andar em cada coração. Amém.